Hey, what's going on? Youtube fanplayers, Ricardo do Toddy aqui e mais um vídeo para vocês aí. Batalha de Pokémon Showdown, eu postei aí 5 batalhas de Pokémon no meu 3DS, usando a minha Khan. Eu recebi até que um bom feedback de vocês aí. Eu já agradeço a todos vocês que assistiram as 5 batalhas, né, viram aí direitinho. Conforme for passando o tempo, eu vou postando mais vídeos para vocês. Se der ainda hoje, eu posto um vídeo de DS. Essa aqui é uma batalha de Showdown, porque ultimamente eu ando jogando bastante Pokémon Showdown, né, porque no DS não está dando para jogar muito. Eu tive até uma discussão aí no Facebook devido a isso, por causa que, como sempre, eu detesto Stoutins e mimimi, 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 até de mim. Enfim, não vem o caso do vídeo. O vídeo de hoje eu vou estar explicando sobre o último ofensivo. Sem dúvida, eu amo ofensivo. Eu amo muito, eu gosto demais dos ativos ofensivos. E Taloflame, né, que é esse Pokémon aí, que no Brave Bird e Everything, né, se fala assim, todo mundo gosta de Taloflame. E eu joguei contra esse oponente aqui, Gol Kazara, né. E vendo que ele tinha também um Taloflame no time dele aqui. E o Taloflame, ao mesmo tempo que eu tenho um, ele também tem um e come o meu time todo. Eu tenho o Medchan, que toma o Brave Bird e morre. Eu tenho o Chance, que toma dois Brave Bird e morre. Eu tenho o Keldil. Eu tenho outro Taloflame e eu tenho o Lattes. Todos eles morrem com Taloflame com o Brave Bird. Até o Ferro Thorn, né, que é o que mais sofre, também acaba ferrando. Mas minha única alternativa aqui era manter o Ferro Thorn vivo, pra que ele pudesse guardar ele pro Taloflame. Já que graças ao dano do recolhe do Flare Bird, mais a Rock Helm e mais a Iron Barbs, ele ia acabar morrendo, né. Ele ia acabar tomando muito dano e ia acabar morrendo. Mas ele tinha esse meio de boss que me atrapalhou muito durante o jogo. Enfim, eu quis começar com o Medchan, que vocês estão vendo aí, pra Mega Evoluir ele pro Mega Medchan e poder dar um Take Out. Deixa eu mostrar um pouco mais rápido. Ele começou aqui Hot and Wash. A ideia aqui era mesmo dar um Take Out e ver que item que tava esse Hotels, se ele tava com Leftovers ou se ele era a Choice. Eu vi que não curou, então tá com o Choice. Sim, o Lider achou esse Scarf, então eu troquei aí pro Lattice. Não deveria, eu deveria ter trocado pra Chance depois que eu revi essa luta. Vi que eu deveria ter trocado pra Chance, porque a Chance aguentava melhor o Volt Switch. Enfim, eu coloquei o Lattice, ele colocou o Taloflame, óbvio, pra começar a estourar todo mundo aí, né. Então eu coloquei o Ferro Thorn, porque eu queria mesmo que ele matasse o Ferro Thorn por tomar danos de recoil, mas ele deu um turn, tudo bem. Ajudou mais, porque ele vai tomar um dano a mais, agora ele vem do Nerd. E ele colocou a Florecebo pra aguentar aí o Thorn e também pra começar a bombar calmanho, né. Eu coloquei a Chance pra absorver o possível golpe de fogo, né. Só que ela me queimou aí e colocou o Venossauro. A maioria dos Pokémons, né, os Venossauros que entram na frente de Chance, espera aí da Chance Tóxica. Mas eu carrego essa com o Thunder Wave, vendo os Pokémons que eu tenho aí, que estão tão rápidos também, porque... Para a Raxxin sempre é bom, né. Enfim, eu dei o Thunder Wave, ele colocou o Venossauro, depois trocou aí pra... Para a Clefable pra dar um boost aí no Calm Mind. Eu... É... Eu dei aí um Seismic Toss pra ver o que eu podia fazer, né. Mas ele começou a bombar a Calm Mind, bombou dois. Aí eu pensei, eu vou dar um Thunder Wave e condenar essa Clefable aí, dar um paralisado nela, né. E em seguida eu vou colocar o meu Taloflame, vendo que o único golpe ofensivo que ela tinha tirando o Clametal era Moonblash e o seu Taloflame é resistente a Moonblash, né. E esse Taloflame é Choice Bande, bem comum, o Taloflame Choice Bande é o Damante, né. E... Então eu fiz aí usar o meu já pra dar Breakboard, tirar muito HP e... Quem sabe aí, instalear ela no Parahack, pra ela ficar paralisada aí, eu consegui matar ela com o Breakboard, só que ele, ela não tava ficando paralisada, e eu tava recuperando HP aí com Moonlight, então eu acabei... Tendo que não tinha que ter ativo, eu tinha que só usar Breakboard, se nem... Só pra escalar o Flamesurf, né. Ele colocou o Medibus vendo a porcentagem de dano que eu tinha, pra tomar um dano maior aí pra Rock Helmet mais, a... a... o Recoil, né. Mas ele acabou trocando, eu coloquei o Keld, porque era meu Safe seguro na frente desse Medibus, vendo que o Medibus tem que Knock Off mesmo, que ele tirasse as minhas Choice Peaks, mas eu ia... acabar aí dando um dano muito forte nele, de Hydro Pump, porque ele trocou pro Pedossal em seguida, pra aguentar aí o Hydro Pump, e em seguida eu sabia que ele ia levantar e Mega Conduir, e dar um síntese, né, porque só pra isso que o Pedossal serve, esse time dele é a balança, creio que seja a balança nesse momento, eu falei que era Stallman, balança, enfim... ele... colocou o Hot, eu troquei pro Medchan, porque eu sabia que era um Trick, óbvio, que eu não tinha uma frita chance, eu sabia que ele ia querer dar Trick, ele tentou dar Trick, e obviamente falhou, porque é só um Mega Medchan, ele já tá Mega Conduido, e como é que estou indo a troca? então eu aproveitei o turno aí, pra dar um Dream Punch, pra ele colocar, eu colocou o MedBus, tomando um dano aí, né, pra Rocking Helmet, tive que trocar de novo pro Keld, e como sempre, eu ia sempre trocar, na frente do MedBus pro Keld, por causa do Fall Play, Knock Off, né, enfim... era meu Safe Switch, né, aí ele colocou aí o Venossauro, eu pratiquei que ele fosse colocar aí o Ray Dragon, então eu coloquei... eu dei Ice Wind, só que ele colocou o Venossauro, abaixou o Speed aí, né, do Ice Wind, não tirou muito, graças a habilidade do Venossauro, coloquei o Lattes, praticando um... uns Synthesys, um Parahax, conseguiu o Parahax, só que ele trocou, pro MedBus, eu pensei que ele fosse colocar, a Cliffable, então eu não dei Dragon Commitior, mas ele contou a Med2, então eu unho aí, é o Psy Shop, então eu coloquei o Keld, mais uma vez, porque era no Switch segundo, pra poder dar Raid o Plump, só que ele praticou essa troca, colocar Cliffable, eu coloquei a Chance, óbvio, não tinha que fazer essa parte, era só ficar trocando mesmo, até o Switch certo, né, eu tentei, tentei aí, manter a Chance, ele colocou o Venossauro, criticando o Geldo, porque ele falhou, eu usei o Seismic Toss, ele trocou aí, pro MedBus, eu tinha que trocar a Chance, porque o MedBus carrega o Knock Off, né, então eu não ia querer perder a Violite, ele usou o Couch, criticando que eu fosse usar o Thunder Wave, aí eu acabei aí, dando um Hydro Pump no Venossaur, né, queria matar esse Venossaur, ele também quer me basear na Parahax, né, porque o Taloflame praticando um Syntesis, conseguiu o Syntesis, era ele sacrificar aí o Taloflame, pra quem ele colocasse, tomar um Bridge Murch, tomou um dano bruto, né, só que ele colocou MedBus, com defesa, né, provavelmente era a defesa física dele, o Bulls, que eu ia morrer por cima, enfim, troquei o Keld, mais uma vez, pra tentar usar aí, alguma coisa, eu usei o Hydro Pump, matei o, o Rockman dele, que ele colocou o Sacrifice, porque eu falei sobre ele, eu não ia aguentar dois, dois, né, troquei o Keld com o Spermothorn, porque queria matar esse bicho, no Homem Coil, ele usou o Plane Blade, que era porque eu queria que ele matasse o Spermothorn, pra tomar aquele dano bruto, do Recoi, mas, mais Iron Barbs, mas, eu coloquei o Medchan pra dar um Fake Out, porque o Fake Out tem mais precisão que o Brain Bird, e também que eu acho que esse Spermothorn poderia ser Adamant, então ele seria mais lento, então eu dei o Fake Out aí, ele colocou o Heedragon, eu pensei que o Heedragon achou esse Scarf, então eu truquei pra minha chance, né, ele usou Dracomitor, pra tirar um, um dano, aí tirou 31% de HP, né, eu, aproveitei aí, o que ele fez com o Soft Ballad, óbvio, eu ia colocar o Heed na Chance, mas, o Heed ia me atrapalhar, então eu usei Soft Ballad mesmo, então eu usei Soft Ballad mesmo, eu usei Soft Ballad, em seguida eu coloquei aí, o Keld pra absorver o, possível golpe noturno, eu usei aí, um Hydro Pump no Venossar, e se vocês repararam que ele só tá, ele só tá colocando o Venossar pra absorver mesmo o Hydro Pump, ele nem ataca com o Venossar, só usa sínteses toda hora, né, aí eu coloquei a Chance predicando esse sínteses, ou quem sabe, um, outro golpe, ele ficou paralisado, e se eu usei um Thunder Wave predicando, essa troca, só que ele manteve aí, conseguiu usar o sínteses, aí eu tentei novamente aí, usar um Thunder Wave predicando essa troca, só que ele viu, pelo qual Clefable, pra poder levantar o Calm Mind de novo, o Clefable aí ia dar um problema, se ela conseguir levantar o Calm Mind, essa parte foi até engraçada, porque o Seismic Toss, ele ficou ruim, é, a única chance que eu tive de um Bairro Clefable, era esses Parahats mesmo, eu usei o segundo Seismic Toss, ele conseguiu levantar o Calm Mind, já sabia que se eu tivesse 6 Calm Mind, era o único jeito que eu consegui derrotar, aí, a minha chance, eu usei, mais um Seismic Toss, ele usou, no Light, o jeito era estalear o Seismic Toss, no Light, no Light, no Light com 8, não sei o que, o meu jeito era estalear, eu usei outro Seismic Toss, nessa parte, eu não vou até apressar um pouquinho, que foi só, foi só Stall de VP mesmo, então, eu fiquei usando aí Seismic Toss aí, para estalear o Bp, ele ficou paralisado, né, mais uma vez, eu usei outro Seismic Toss, ele ficou paralisado, de novo, que me ajudou bastante, eu usei outro Seismic Toss, ele ficou com 7% de HP, e ele ficou paralisado, de novo, oh my god, ele até falou 3 vezes, oh my god, aí depois, 4 vezes, né, de paralisado, e eu acabei finalizando aí, essa Clash Fable, com Seismic Toss. aí, ele colocou o Teleflame, eu tive que provocar, tinha que manter, né, queria que a gente se matasse logo, porque eu não, eu não tinha save switch, na frente desse, do Teleflame, eu tinha que usar o Seismic Toss aí, no Velocard, tirar o HP, né, isso fez uma diferença, ele colocou mais de 2, eu usei novamente o Seismic Toss, que tira mais o HP do Velocard, né, também pra, o HP que usava, eu ia aguentar o Road Dragon de boa, ele colocou o Teleflame, eu coloquei o Keldu, eu queria que ele matasse alguém, com o Bird Bird, pra que ele morresse, no HP do Coil, ele usou o Re-In-Turn, acreditando que eu fosse trocar, com o Keldu, para a frente, mas não, eu mantive, coloquei o Velocard, eu usei um Surf, porque Surf, e não o Hydro Pump, porque eu tenho medo de errar, eu erro muito o Hydro Pump, então, eu não quis aí usar, o Hydro Pump dessa vez, coloquei a Jansen, que era o meu turno livre, pra poder usar o Soft Boiled, só que ele trocou junto comigo, infelizmente, me atrapalhou, os On-Tout, eu tentei usar um Thunder Wave, e falhou, fez o On-Tout, então, eu não queria fazer, coloquei o Keldu, que eu queria saber, que ele é o da Roast, ele quer manter, ao máximo, a Retran, que é muito intensiva, eu usei, outro Surf, porque, vendo que o Monsar, estava com o FHC, ele ia morrer com o D Surf, já que eu erro, eu usei dois Surf, finalizei o Mega Monofar, e, ele colocou um Dragon, eu coloquei a chance, para mim, tomar um Drop, não morrer com o Draco Glitter, sabia que era Life Orb, mas, eu estava preso, no Surf, com a Choices Peaks, então, mantive a chance, para sacrifício, logo, deixei ela morrer, um, dois Draco Glitter, deixei ela morrer, bom, eu coloquei, o Keldu, eu, eu pensei em usar Secret Sword, mas, eu falei, não, vai que ele troque, vai que ele troque, o Medibus, então, eu vou usar um Hydro Pump, vou usar um Hydro Pump, ele usou o terceiro Draco Glitter, e morreu para Life Orb, ele sabia que não ia me matar mesmo, ele só tinha o Teloflame nessa parte, e o Medibus, eu deixei, eu queria que ele fosse morrer para o Recoi, eu queria mesmo que ele morresse, então, ele deu o meu Reboi, já entre o Keldu, ele levou meu Keldu, isso aqui, acabou morrendo o Recoi, e o último dele, era o Meio de Buzz, eu fiz uma troca errada, eu coloquei o Latte, eu queria ter colocado, o Medibus, de sorte que, na hora eu percebi, que eu tinha feito coisa errada, e troquei de novo o Medibus, porque, porque eu sabia que ele ia querer recuperar o HP com Rush, para garantir, os meus drops, ele ia querer recuperar o HP, e aí, ele conseguiu instalear, eu aí, com, o, então, eu fiz o que, eu coloquei o Medibus, eu dei um Fake Out, em seguida, eu dei um Dream Punch, eu sabia que uma hora, ele ia ter que dar um Fall Plate, para tirar um HP, e eu queria só deixar, o, o, o Medibus, na range, para morrer aí, com o Dracomiter, então, eu fiquei, usando o Dream Punch, até ele matar o Medibus, para que eu pudesse, é, bater, bater com o Dracomiter, para o Latte, levar ele, né, eu uso, eu fiquei usando Dream Punch, aí mesmo, só, para forçar ele, a usar o Fall Play, e levar o MedChamp, eu também queria querer, ficar aí, estalhando, não ia adiantar muito, porque o, 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 ó, o, 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 mais importante para procedimento do canal né e assim que tiver batalha de 10 eu já posto provavelmente hoje ainda eu posso matar de 10 e é isso então galera valeu falou até o próximo vídeo